Meu amigo cowboy Lucas Stipe, olha ao lado de quem estou, do meu amigo cantor José Nuvais. Manda um recado pra ele, amigo. Oi, Virginia. Oi, Lucas. Grande abraço, meu amigo. Tudo de bom pra você. É um prazer estar participando aqui e mandando um forte abraço pra você. Um grande beijo de Virginia Alule de Beto Carreiro.